Galera, a gente tem aqui uma thread bem interessante sobre... Muitas pessoas aí estão falando que as medalhas dos artistas lá das Olimpíadas vão ser taxadas e eu tenho um pronunciamento oficial da Receita Federal falando que tudo isso é fake news, né? Todo mundo sabe que quem é taxado são as medalhas e não os artistas. E não os competidores, né? Vamos dar uma olhada nessa thread que foi recomendada lá no X, né? Deixa eu ver aqui quem foram as pessoas que recomendaram isso. Foi o Gabriel96, o Cris Lu, o Sr. Lucas, o Ferreira e o Ghost Punk, né? Vamos dar uma olhada aqui, cara. Nós temos aqui a thread lá na fanpage lá do Como Tanco Bostil. Não é fanpage, é perfil que se chama, né? E o pessoal tá falando, premiação de cada atleta brasileiro até o momento e os valores que eles terão que pagar de impostos quando voltarem para o Brasil, né? Então a gente tem aqui as meninas aqui da ginástica olímpica, né? E tudo mais. Nós temos aqui, primeiro lugar, com duas medalhas de prata e uma de bronze, o valor total da ginástica brasileira conquistou até o momento é de 476 mil reais, cara. Ou seja, a Rebeca Andrade terá que pagar aproximadamente 120 mil reais de imposto de renda para a Receita Federal, né? E aqui, cara, tem todas as atletas aqui, né? Aqui nós temos a Sargento Beatriz, né? Que ela conquistou um ouro e um bronze e vai ganhar uma premiação de 392 mil reais, totalizando 98 mil em impostos, né? Bem interessante, né? Cara, e aqui vai indo, né? Várias pessoas que ganharam medalhas e tudo mais. E eu quero mostrar aqui para vocês, né? Saiu aqui diversas informações, né? Nós temos aqui, identificar a faixa de renda, ó, qualquer coisa que tu ganhar acima de 4 mil, 664 com 68, tem que pagar imposto de renda, né? Renda tributável, né? Uma medalha de 350 mil, quanto é que faz? Vai, faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4, faixa 5, né? E tudo mais. Tem, cara, tem um milhão aqui de cálculos que foram feitos. Nós temos aqui uma proposta do Nicolas Ferreira, né? Mais um daqueles youtubers barra deputados, né? Falando assim, ó, Esta lei entra em 22 de dezembro de 88 para isentar de imposto de renda os valores recebidos de atletas brasileiros como premiação em torneios internacionais em que representam oficialmente o Brasil. Cara, eu não entendo isso aqui, por que os deputados, por que o Nicolas Ferreira, por que as pessoas fazem isso? É óbvio que isso não vai aprovar. É óbvio que isso não vai aprovar. Mas eu entendo o que é o jogo dessa galera, né? Essa galera cria um documento ali, bota na internet, fala Ó, eu tentei criar a lei que isentava, mas não foi pra frente, né? Então o pessoal fica fazendo a sinalização de virtude, aquela masturbação infinita. E, cara, ninguém tá pouco se fudendo. Tá ligado nesses artistas que ganharam medalha agora? Tá ligado nesses artistas que ganharam medalha agora? A última artista, a última pessoa brasileira que ganhou uma medalha que eu lembro até hoje foi a Dayane do Santos, irmão. Isso já faz 23 anos. 23 anos. Em 15 dias ninguém vai lembrar de nenhum desses atletas. Em 15 dias ninguém vai lembrar de nenhum desses atletas. Vamos ser franco aqui. Vamos ser franco. As Olimpíadas é legal, é legal pra caralho. Vai lembrar? Não vai. Pela medalha de ouro que conquistou em Paris, Beatriz Souza vai receber 350 mil. E aí tem os impostos, né? Muita gente falou impostos aqui, o valor mais alto, o valor mais baixo. E aí veio aqui um post da própria Receita Federal. Nenhum atleta brasileiro precisa pagar imposto pelas medalhas recebidas nos Jogos Olímpicos. Elas são os prêmios oficiais recebidos e não são tributados pelo imposto de renda. Além das medalhas, os atletas também recebem remuneração pagas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, Federação Esportiva, clubes, empresas e outros patrocínios, pela participação ou desempenho em eventos desportivos. Isso é tributado como qualquer outra remuneração e papapá. Então ele fala, as medalhas não pagam imposto, o que paga é a renda, é a premiação, tá? Galera, isso sempre foi assim. Isso sempre foi assim. Foi assim no governo Bolsonaro, foi assim nos governos anteriores. Sempre teve essa tributação dos prêmios. Sempre teve, né? É que eu acho que até, o pessoal acho que até não dava muita bola nos governos anteriores, porque nós não tínhamos o ICMS tão alto na gasolina, nós não tínhamos que pagar 25% de imposto sobre herança se tu deixar uma casa pros teus filhos, nós não teríamos, né? É que os impostos, todos os outros impostos eram mais baixos dos outros governos. Ninguém se importava com esses atletas, ninguém se importava com essa premiação ou quanto. Até porque, cara, 350 mil reais pra ganhar a medalha de ouro. Cara, com 350 mil reais, tu compra uma casa que é um cu de cachorro aqui na minha cidade, não? Desculpa, desculpa falar isso pra vocês. E aqui nós temos a Receita Federal falando, ó, deixa eu ver se tá pegando ali, né? Olimpíadas 2024, você sabia que medalhas e troféus e prêmios recebidos em eventos esportivos oficiais no exterior, como as Olimpíadas, são isentos de impostos federais? Daí é que tomou uma nota, tomou uma checagem. Não existe isenção de impostos de renda sobre prêmios em dinheiro recebido pelos atletas. Eles serão obrigados a declarar e pagar o tributo devido sobre o ganho de capital. Claro, a Receita Federal falando que as medalhas não pagam impostos, quem paga são os atletas. Quem paga são os atletas, né? E aqui nós temos, traduzindo a manchete que foi citada pela Janja, né? A medalha não é taxada, é taxada o prêmio em dinheiro, né? E aqui nós temos essa mina que ganhou algumas medalhas ali e tudo mais, né? Eu até achei legal um vídeo que teve agora no X, né? Gostei bastante daquele vídeo que teve no X, onde mostra a Daiane dos Santos, né? Lá atrás, há 20 anos atrás, sei lá, sei lá, mais de 15 anos atrás, 20 anos atrás, onde elas foram num centro de treinamento de meninas lá, das meninas que estavam treinando lá, menininhas pequenininhas, cara, 6, 7 aninhos, e eles entrevistaram essa menina aqui, cara. Achei bem legal, cara. Tipo, e a Daiane dos Santos estava lá, né? Que foi a última atleta aí que eu lembro de ter ganhado uma medalha pelo Brasil, né? E aí nós temos, o governo paga 83 mil de passagens para Janja ir para as Olimpíadas. Mas não pode dar isenção no prêmio dos artistas, no prêmio dos competidores que ganharam medalhas e trouxeram um pouco de respiro para essa nossa nação fadada a um bostil, bostileiro, né, cara? Então, para algumas pessoas, eles têm dinheiro para rasgar. Para algumas pessoas, eles têm dinheiro para fazer o que eles bem entenderam, mandar as pessoas para lá. Mas para os atletas que se dedicaram a vida inteira para ganhar algumas medalhas, não tem, né? E essa menina ganhou até uma medalha lá no skate, né? Foi bem legal, porque ela fez um... Até ela fez um gesto proibido, né? Talvez até ela vai ser punida no futuro, né? E aí você fica imaginando, André, ela fez o quê? Ela fez um SIG RAYO? Ela fez o quê? Ela fez uma suástica, assim, com as pernas e com os braços? Não. Ela fez um gesto lá, naquela linguagem de sinais, falando de Jesus, né, de Deus, uma parada dessas e tal. E isso é ofensivo, né? Porque a galera que está lá, que vê um tornozelo e fica de pau dura e arremessa homossexuais de cima de prédio, para essa galera que eles têm que fazer sinalização de virtude e a França vai ser nominada por essa galera daqui a poucos anos, eles não podem fazer esse tipo de coisa. Então talvez essa menina seja presa, vai pegar 17 anos quando chegar no Brasil, né? Em libras, é. Isso mesmo, né? É tudo mais, né? E agora a gente tem aqui, né, cara? Quanto de imposto o governo está arrecadando nesse período de tempo e digamos que cobrar, sei lá, 2 milhões de reais dos nossos atletas que estão lá ralando a vida inteira, né? Olha só, só nesse período que eu estou falando, nós vamos bater agora 2 milhões já de reais de dinheiro extraído da classe produtiva para entregar para a classe produtiva da sociedade. Só aqui nesses poucos segundos já teve mais dinheiro roubado da classe produtiva da sociedade do que todas as medalhas que os atletas vão receber lá, né? Eu achei interessante também que algumas pessoas comentaram essa menina aqui, né? Eles colocaram ela no post. Desculpa se eu não sei o nome e tal, galera. Eu não vou nem fazer o trabalho de guardar o nome dessas meninas ou de nenhum dos atletas que ganharam medalhas porque daqui 15 dias meu cérebro vai ter que ser formatado para botar informações um pouco mais relevantes, tá? Essa menina aqui, ela recebeu 1.2 milhões. Foi 1.2 milhões de reais, né? Se eu não me engano. Foi 9 mil reais vezes 144, vezes 12 anos. Ela recebeu 1.3 milhão de reais, né? E o pessoal falou, nossa, a menina ganhou 1.3 milhões de reais. Sim, galera, mas foi durante 12 anos. Foi cerca de 9 mil reais por mês. E eu sei que para muitos de vocês que são orangotangos com sanguíneos devem imaginar, nossa, 9 mil reais por mês é bastante dinheiro. Cara, 9 mil reais é bastante dinheiro. Agora, tu pega 9 mil reais e tu coloca quanto que essas meninas aqui gastam para manter o corpo, para manter a alimentação, para manter o treinamento. Isso aqui é foda, galera. Sacou qual era? Você acha que esses caras que fazem academia, esses caras que são atletas de alto nível, tu acha que 9 mil reais por mês é muita coisa? Não, André, mas ela ganhava um monte. Ela ganha 9 mil reais por mês. Então, ela tem que pagar os 4, os não sei quantos mil de imposto para o governo, né? Devolver para o Estado. O foda é que cada uma dessas meninas, quando morrerem lá, daqui 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos, que seja no futuro, todas elas vão ter que deixar ali 20 a 30% de todo o patrimônio delas para o Estado. Grande abraço a todos, valeu e até mais.